Dia 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção. A data tem por finalidade conscientizar as pessoas sobre a importância de aceitar uma criança ou adolescente na família, transformando-o em filho. As fotos do piquenique são para eternizar o encontro entre pessoas que já adotaram uma criança e pessoas que estão na fila de espera. Como a vanja, que não vê a hora de receber o filho. Uma espera que já dura cinco anos. Dá uma ansiedade muito grande. Toda ligação, às vezes até para oferecer cartão, eu aceito a ligação achando que pode ser meu filho que está chegando. A Liane é adotiva e também já viveu essa experiência. Mesmo podendo ter filhos, ela e o marido decidiram adotar uma menina. Sou filha por adoção e eu sempre tive comigo que eu gostaria de ter um filho por adoção, por vias de adoção. Então, quando eu me casei, tive a primeira filha por vias biológicas e em seguida a gente já entrou em contato e adotamos a Priscila, minha segunda filha. Quando você adotou ela, ela estava com qual a idade e há quanto tempo já faz isso? A Priscila estava com 10 anos, hoje ela tem 36 anos. Adotar uma criança é dar a ela um lar. Para as pessoas que passam por isso, é como uma peça que faltava para completar a família. Foi o que aconteceu com a Jani. Há seis anos, ela e o marido adotaram não só uma criança, mas quatro. Né, Jani? Sim, foi uma alegria em quatro vezes. Chegaram para nós, no dia 26 de janeiro de 2017, a nossa família nasceu. A Vitória, o Eric, a Erika e a Emanuele. São bens, são os na nossa vida, que sempre dão muitas alegrias, às vezes também tem os puxãozinhos de orelha, mas é uma família. Unidas pelo desejo de ser mãe, Liane, Vanja e Jani ajudam outras pessoas. Por meio do Grupo de Apoio e Adoção Entre Laços, o grupo foi criado em 2015 por técnicos da Vara da Infância e Juventude e tem como objetivo orientar e dar suporte a quem ainda espera ou já fez a adoção. Não é necessário que a pessoa tenha bens, né? Ela precisa ter uma condição como qualquer outra família. E pessoas solteiras também podem adotar, né? Que é chamado de adoção solo. O Brasil tem aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes prontos para adoção. Crianças que ainda esperam pelo direito de ter uma família, prontas para receber e dar amor e assim construir uma nova história. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.